E no meio de tanta gente desse mercado, a gente não podia deixar de contar um poeta, né? Milton Santiago, que vai falar pra gente um pouquinho sobre Salinas. Salinas, pra você ver, tá num trocamento e numa encruzilhada, né? E aqui nós convivemos demais com a diversidade, desde a origem da cidade. Salinas é a margem de um rio. Quando os portugueses chegaram por aqui, encontraram o rio e muito salgema, aí que origina o nome de Salinas. E tinha muito índio, né? Depois trouxeram os escravos. Os portugueses descobriram que aqui tinha muita terra boa para o plantio da cana-de-açúcar e começaram com os engenhos. Produzir rapadura, que você vê muito aqui hoje, e a cachaça de qualidade. E eu ouvia todas essas histórias que estão aqui no livro, justamente nos engenhos. Eles faziam a cachaça e no cair da noite, ao redor daquelas fogueiras, eles assavam muita carne e contavam muitas histórias. E as principais histórias do vale eu estou contando aqui a partir de Salinas. Como o Guimarães Rosa fez tão bem pelo sertão, o Miacouto fez tão bem na savana africana, a gente faz aqui nos vales, Jequiteonha e Alto Rio Pardo, a partir de Salinas. Salinas, hora é norte, e mesmo sem teonha, é vale do Jequiteonha. Do Alto Rio Pardo ao polígono da seca está. Salinas não é fácil de entender, mas se você quer conhecê-la, então venha para cá, igual vocês estão fazendo. Ah, que lindo!